E no vídeo de hoje, pessoal, vamos conferir a gameplay de... Pera aí, eu acho que vai aparecer o título do gaminho a qualquer momento. Use headphones para uma melhor experiência. Jogue sozinho num quarto escuro. Eu tô sozinho já, joguinho. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos conferir a gameplay de Bloody Woman. Você tem certeza? Eu cliquei pra jogar, aí o game fala, você tem certeza? Sim, tem certeza. Vambora. A história de um jovem homem, no caso eu, né? Que foi trabalhar numa lavanderia. Rafael Brasa, certeza que é brasileiro, né? Brasa? E o que eu tava falando mesmo? Ah, sim, o jovem homem que foi trabalhar na lavanderia, no turno, à noite. Geralmente é à noite mesmo, né? Que se passam os jogos de terror. Já viram que os gráficos, né, pessoal? São gráficos mais retrô. Não sei, como se fosse o Playstation 1. Playstation 2. Algo assim. Tô aqui, galera. Acabei de ser deixado no ponto de ônibus, ó. Primeira noite de trabalho. E já vou chegar atrasado. Bom, a parte boa é que o jogo não me deixa ir pra floresta. Tô vendo um monte de vagalume piscando aqui, ó. Vambora. Dá pra correr com o shift? Então eu já sei que vai ter perseguição. Provavelmente. Meu, gostei muito. Ó, peraí. Quem inventou o trabalho? O meu personagem falando. Quem inventou o trabalho? Teve alguma vez já que você aí que tá assistindo esse vídeo, tava indo ou pra escola ou pro trabalho e falou assim... Quem inventou o trabalho? Ou quem inventou a escola? Bem numa segunda-feira, chovendo. Né, às vezes a gente pensa essas coisas mesmo. Mas enfim. A lavanderia, pessoal, é muito bonita, como vocês podem ver. É o meu primeiro dia de trabalho. Como eu já estou atrasado... Vou dar uma olhada no que tem aqui nas redondezas. Temos uma lixeira. Tá lotado de mosca. Tem ali uma outra rua, beleza. É bem numa esquina, né, que fica aqui a lavanderia, ó. Porta. Não posso abrir. Mais lixeiras aqui cheias de mosca, né. Aqui é uma... Ah, tem... Ah... Peraí, é um cliente? Isso ali é um cliente ou não? Cheguei! Ah, não. Esse aqui deve ser o amigão que tá trabalhando. Provavelmente eu vou assumir o turno de trabalho desse amigão aqui, ó. O que você tá abrindo, porta? Ô, de casa! Tem alguém aí na lavanderia? Tem alguém na lavanderia? Esse amigão deve estar olhando pra mim e deve estar pensando assim. Eu sou uma piada pra você? Vou falar com ele, ó. O Stephen. Esse é o nome dele. Boa noite. Você deve ser o novo funcionário. Chegou atrasado. Exclamação. Desculpa, o Stephen. Eu coloco a culpa no ônibus. Furou o pneu do busão, beleza? Tamo junto. Aí eu falo assim. Boa noite. Sinto muito pelo atraso. Eu perdi o ônibus, então tive que andar. Tive que andar. Aí o Stephen falou assim. Estou atrasado para um compromisso. Não tenho tempo para explicar o trabalho pra você. É, a culpa é minha, né? Aí eu falo assim. Ok, sem problemas. Eu preciso tomar conta da lavanderia e tomar conta dos clientes também que precisarem de ajuda. Certo? Exatamente. Deixei um papel com algumas tarefas pra você. Seja cuidadoso. O turno da noite é sinistro. Sinistro? Eu perguntando pra ele. O que você quer dizer com isso? O que você não conhece a história da mulher sangrenta? Bloody Woman? É... Bloody Woman? Não. Eu não sei nada sobre isso. Dez anos atrás, uma mulher trabalhava aqui. No turno da manhã. Bem no comecinho da manhã. Aí eu falo assim que uma máquina... O que aconteceu? Deu um problema com uma das máquinas de lavar. E a lavanderia toda pegou fogo. Ela estava aprisionada dentro da lavanderia. Ela teve 90% de queimaduras pelo corpo. Nossa, tadinha dela, cara. Mas ainda assim ela foi resgatada com vida. Depois de alguns meses no hospital, ela desapareceu. A aparência dela era terrível. Ela estava completamente desfigurada. Aí fala assim que a lavanderia foi reconstruída dois anos depois, né? Desde então, ela atormenta e mata todo mundo que trabalha aqui no turno da noite. Vulgo eu, né? Eu sou o próximo funcionário, galera. O funcionário anterior provavelmente morreu. Por causa da mulher sangrenta, né? Aí eu falo assim... Meu Deus! Isso é verdade? Fala sério, cara. Eu vou trabalhar no turno da noite. Relaxa, cara. O Stephen falou. É apenas uma lenda. Eu tenho que ir embora agora. Vejo você mais tarde. É apenas uma lenda. Mas o que aconteceu com o funcionário anterior, Stephen? Ele saiu de férias? Ou ele... Ele está vivo ainda? Fala para mim, cara. Não me deixa aqui sozinho, não. No turno da noite. O que eu faço se a mulher sangrenta aparecer? Ele não está nem aí para mim, galera. Ele não está nem aí para mim. Beleza, aqui tem coragem. Eu vou aqui na lavanderia trabalhar como se nada estivesse acontecendo. Vários aqui. Cestos de roupa suja, ó. Várias máquinas de lavar. Aqui. Podia ter limpado, né, Stephen? Antes de terminar teu turno. Lanterna. Eu não preciso dela agora. Rádio. Não gostei dessa música. Essa é boa, hein? Gostei dessa, hein? Ah, tá. Mas ele falou assim que deixou um papel para mim. Aqui, galera. Para bater o ponto. Diz que não funciona. Dá para tomar água aqui, né? Eu não estou com sede agora. Aqui, ó. O fundão da lavanderia. Tem vários produtos de limpeza agora. Esses lixos aqui, meu amigo. Ô, Stephen. O que você está fazendo da sua vida, cara? Ficou atrás do balcão aí? Podia ter jogado lixo lá fora, né? Cadê o papel que ele deixou para mim? Não dá para abrir aqui não, né? Ah, aqui, pessoal. Ó, aqui está o papel. O que é para ler? Lista para o novato. Limpar o chão. Dobrar as roupas lavadas e colocá-las no balcão, no armário. E tirar o lixo. Parece fácil, né? Dá para girar o papel para ver se tem algo atrás aqui, ó. Tá. Não chegou nenhum cliente. Eu posso fazer na ordem que eu quiser, ô, Stephen? Vamos começar na ordem mesmo, vai. Limpar o chão. Dá para ver aqui, ó. Que está uma sujeira mesmo, né? O Stephen. Certeza que ele estava só no WhatsApp, no celular dele, jogando Candy Crush a noite inteira. Quer dizer, a tarde inteira, né? Que ele está no turno da tarde. Ficou jogando joguinho no celular dele, vendo videozinho no YouTube. E nem para fazer a limpeza básica aqui da lavanderia, mas tudo bem. Eu sou pago para isso, né? Afinal de contas, quanto mais eu me distraio aqui fazendo as minhas tarefas, menos eu penso na mulher sangrenta. Então eu acho que vai ser GG. Terminei. Ok, está limpo agora. Aí já dá aquela olhada para fora, para ver que não vai aparecer alguma alma apenada aqui, né? Bom, por enquanto está tranquilo. Quem que vai vir na lavanderia? Meia-noite? Sei lá que horas são agora. Por que a pessoa não deixa para... Podia fechar a lavanderia à noite? Ia abrir só de manhã, mas se bem que daí eu não teria meu emprego, né? Tá, vamos olhar ali. Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Quem que ligou a máquina, cara? Ligou sozinha a máquina. Qual que ligou? Essa aqui, ó. Quem que ligou a máquina, meu? Ô, eu estava aqui fazendo as minhas tarefas. Eu estava aqui fazendo as minhas tarefas bem de boa, a máquina liga sozinha. Beleza, ó. Limpei o piso, né? Agora eu preciso dobrar as roupas ou não? Vou tirar o lixo primeiro. Não sei se eu preciso fazer na ordem ou não. Ah, eu acho que é na ordem, pessoal. Porque ele não deixa eu pegar o lixo. Então vamos para... Como é que dobra as roupas? Meu Deus, cara! Como que eu não vi esse amigão entrando? Alguém viu ele entrando aqui? E aí, doutor? Tudo bom? Cara, eu já vi você em algum jogo. Que susto! Era eu que abri... Eu abri a porta. Porque essa porta aqui, ela abre quando você se aproxima. Levei um susto, cara. Meu coração quase saiu pela boca. Pera aí, deixa eu falar com ele por aqui, ó. Vambora. Ele tem um Z ali na camiseta dele, ó. O nome dele é Wilson. Ele fala assim, boa noite. Eu nunca te vi por aqui. É, Wilson. Eu sou novato aqui, meu amigo. Estou morrendo de medo. Boa noite, senhor. É o meu primeiro dia aqui. Como posso ajudá-lo? Eu apenas vim aqui para buscar as minhas roupas. Que eu deixei aqui pela manhã. Você não tem medo de trabalhar aqui à noite, não? É, tenho, cara. Estou morrendo de medo, para falar a verdade. Mas para fingir que eu não estou com medo, eu respondo assim para ele. Por que eu teria medo? É apenas um trabalho. Aí o Wilson fala assim, você não conhece a lenda da mulher sangrenta? Eu jamais concordaria em trabalhar aqui à noite. Mas o que você está vindo aqui como um cliente à noite, então? Se você é o medrozão. Sim, eu já sei sobre essa lenda. Eu não tenho medo. É apenas uma lenda para assustar as crianças. Aí o Wilson fala, não é apenas uma lenda, não. Eu sempre fui um cliente aqui nessa lavanderia. Eu conheci a mulher que teve o acidente. O nome dela era Mary. E ela era uma boa pessoa. Depois do incêndio e das queimaduras também, ela se tornou uma outra pessoa. Eu visitei ela no hospital duas vezes. Então ela desapareceu. Agora eles dizem que ela mata todo mundo que trabalha aqui no turno da noite. Você é a segunda pessoa que me fala isso, Wilson? Eu sinto muito, senhor, mas eu não tenho medo. Vou pegar as suas roupas. Aí o Wilson falou assim, você é muito bonito. Se você precisar de algo, me ligue. Você tem o meu número na lista de clientes. Do nada o cara falou que eu sou bonito. Valeu, cara. Tamo junto. Aí eu falo, obrigado. Vou pegar as roupas para você. Vê se não tem nenhuma mulher sangrenta aparecendo aqui, não. Não tem, né? Qual que é as roupas do Wilson? Qual que é as tuas roupas, Wilson? Será que são roupas que já estão dobradas aqui, ó? É esse aqui, então, ó. Ah, tem o nome dele, pessoal. Ali, ó. Aí, Wilson. Aí, ó. Tá na mão. Ô, eu podia falar obrigado, né? Ô, cidadão. Tua mãe não te ensinou a ter educação, não? E o pagamento? Aberto 24 horas. Eu vou ficar olhando para ver em que momento que a pessoa desaparece. Aí eu não posso ir, pessoal. Eu não posso seguir ele. Afinal de contas, eu tenho que trabalhar, né? Alguém tem que cuidar da lavanderia. A lavanderia da madrugada. Tá, vambora. Eu preciso aqui continuar lendo, ó. Então, eu tenho que dobrar roupas, né? E colocar ali. O jogo não deixa eu pegar essas roupas, ó. Será que eu posso... Ah, tá aqui, galera. As roupas que eu tenho que drobar, eu falei. As roupas que eu tenho que dobrar são essas, ó. Nossa, que dobrada efetiva, eficiente, eficaz, ó. Aqui, ó. Coloquei aqui embaixo. Tem mais roupas aqui para pegar. Eu tiro elas do varal ali. E aí, elas já estão dobradas na minha mão. Automaticamente. Acho que agora acabou. Beleza. Ok. Roupas dobradas com sucesso. Eu fiz a primeira tarefa. Uma máquina ligou sozinha. Agora eu fiz a segunda tarefa. Não vai acontecer nenhuma coisa esquisita para me deixar com medo, não? Tomara que não. É, tirar o lixo. Tá. Vamos fazer o seguinte, então. Como é que eu vou tirar o lixo se o jogo não deixa eu pegar o lixo? Tomar uma aguinha? Não tô com sede. Meu Deus do céu, cara! O que tá acontecendo? Acabou a luz, pessoal. Aqui, ó. Lanterna. Pega! Como que eu não preciso? Tá acabando a luz aqui, meu amigo. Não dá, pessoal. Bom, pelo menos eu não tô trancado, né? Ah, não. Olha lá. Olha lá. É uma mulher que tá vindo? É uma mulher que tá vindo. Eu acho que é uma mulher. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não tenho medo, não. Será que é a mulher sangrenta? Ela tá de vermelho, galera. Meu amigo. A pose que ela fez quando ela chegou ali. Você não é a mulher sangrenta, não, né? Como que é o teu nome, minha senhora? Minha senhora? Como que é o teu nome? Desculpa, cara. Eu fiquei preso. Eu fiquei preso, galera. Meu Deus do céu, eu buguei o jogo. Eu buguei o jogo, eu não consigo sair. Eu não consigo sair daqui. Ah, eu vou ter que recomeçar o jogo? Vou falar com ela. Vou atender ela daqui. Meu nome é... Olá, meu nome é Marta. Pelo menos não é Mary, né, o nome dela. Eu vim aqui buscar as minhas roupas. Já paguei por elas. Tá bom. Boa noite, senhora. Você é uma cliente dessa lavanderia por muito tempo? E ela fala assim. Eu tenho lavado roupas aqui por alguns anos. Você sabe alguma coisa sobre um incêndio que aconteceu aqui? Esse sou eu perguntando pra ela, pessoal. Aí ela fala pra mim assim. Isso foi há um longo tempo atrás, mas eu ouvi falar disso. Saiu em todos os jornais. Aí eu continuo perguntando. Você sabe de algo sobre a mulher que trabalhava aqui? Aí a Marta fala. Eu não conheci ela, mas ouvi dizer que ela teve queimaduras, né, por todo o corpo. Você não acredita na lenda da Bloody Woman, certo? Da mulher sangrenta. É, na verdade eu tô começando a acreditar. Não, falei pra ela. Não. É apenas uma lenda. Obrigado. Podem pegar as minhas roupas? Posso. Ok. Sinto muito incomodá-la. Vou pegar as suas roupas. O problema é que eu não consigo sair daqui mais, ô Marta. Ô Marta, eu não consigo sair daqui mais. Eu acho que eu vou ter que fechar o jogo. Nossa, que massa. Dá pra mudar, galera, o estilo da câmera, ó. Eu vim no menu pra ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. Eu tô jogando... Qual que eu tô jogando aqui? PSX, talvez. Mas olha esse PS2. Fica super nítida a imagem. Cara, que legal. Mas eu vou ter que reiniciar o jogo, pessoal. Só um pouquinho. Duas horas depois fiz a pausa do cafezinho aqui, pessoal, e estou de volta. Vambora. Aí, galera, deixa eu só demonstrar pra vocês a diferença aqui das câmeras, ó. Temos aqui PSX, temos 1995, temos PS2, que é a mais definida. Eu acho que eu gostei dessa, hein. Apesar de gostar de gráficos pixelados também, mas eu acho que eu vou com essa aqui, ó. PS2. Deixa eu dar uma avançada na gameplay aqui, pessoal. Quando eu estiver naquela parte lá do acidente, eu volto com vocês, beleza? O acidente da porta. Pera aí. Aí, a próxima tarefa era só guardar as roupas aqui, e aí eu acho que vai chegar a nossa amiguona... Amiguona... Ah, não. Nossa! Vocês viram? Ah, eu fiquei travado na porta de volta. Ah, eu não acredito. Passou uma pessoa aqui, galera. Quem mais viu? Tinha uma pessoa que passou caminhando aqui, ó. Vocês estão de prova, né? Eu estou achando que foi a mulher sangrenta, que não é essa aqui, ó. Essa aqui é a Marta, né? Você é a Marta, não é? Eu acho que é a Marta. Então era aqui que eu tinha travado na missão, pessoal. Daí a Marta fala assim... O que ela fala aqui? Ela fala alguma coisa sobre que ela não conhecia a amigona lá e tudo mais. E aí ela fala assim... Você pode pegar minhas roupas? Ok, sinto muito te incomodar. Vou pegar as suas roupas. Nessa parte que eu travei. Agora a roupa da Marta. Aqui, ó. Tem Marta, Steve, Greg. Então aqui é a Marta, ó. Tá aí, dona Marta? Ela disse assim que já pagou, pessoal. Por isso que ela está indo embora sem pagar. Na verdade, ela pagou antes, né? Agora eu não sei se vai acontecer alguma coisa assustadora aqui na lavanderia. Ou se eu tenho que simplesmente... Fazer minha próxima tarefa, né? Que seria tirar o lixo. Acho que eu vou tentar tirar o lixo. Ó, consegui pegar o primeiro. Não dá pra abrir não, né? Não dá pra abrir. Meu, essa porta aqui é muito perigosa. E aquela pessoa... Nossa! Isso aqui é sangue. O que está acontecendo aqui? Estava dentro do saco de lixo? Está lotado de saco de lixo ali, ó. Eu não sei se caiu... Do saco de lixo que eu estava carregando ou se já estava ali. Ah, não. De volta. Vou continuar tirando o lixo. Estou sentindo que eu vou tomar um jumpscare a qualquer momento aqui, pessoal. Estou sentindo que vai acontecer isso. Meu, o jogo ficou muito mais bonito com esse filtro de câmera. Olha isso. O pixelado é legal, mas esse aqui ficou bem melhor. Coloca nos comentários aí, pessoal, qual que foi o efeito de câmera favorito de vocês, beleza? Enquanto isso, eu vou jogar o último saco de lixo, que está lotado de mosca. Geralmente, depois que você termina uma tarefa, algo estranho acontece, né? Parece que está tudo de boa. Terminei! Era ela! Era ela! Era ela! Que passou aqui na frente! Cadê essa mulher? Certeza que é a mulher sangrenta, galera. Vocês viram, né? Desliga essa música. Coloca outra música melhor. Desligasse também. Tem alguém aqui? Meu amigão está se perguntando. Ligou uma máquina de lavar de volta, né? Ligou sozinha? Agora, eu não sei se foi a mesma. É a mesma! É a mesma máquina que ligou. Olha lá, está vindo um amigão lá, ó. Meu, vou ficar aqui atrás do balcão. Pelo menos eu posso me proteger. Eu conheço você! Eu conheço você do jogo do elevador. Você não é do jogo do elevador, não, bonitão? Eu conheço ele, galera. O nome dele vai ser Steve ou Greg? E aí, amigão? Eu acho que teu nome vai ser Steve ou Greg? Steve, galera, ó. Boa noite, jovem homem. Por acaso você começou a trabalhar aqui hoje? Foi? Foi, Steve. Comecei hoje, cara. Boa noite, senhor. Sim, é o meu primeiro dia de trabalho aqui. Como posso ajudá-lo? Vim aqui buscar as minhas roupas. Meu Deus, elas estavam tão sujas. Com licença, senhor. Posso te pedir uma coisa? Esse sou eu falando, pessoal. Claro, garoto. Eu adoro conversar nas lavanderias à noite. Tá, beleza. Aí eu falo assim pra ele. Parece que você é um cliente das antigas aqui nessa lavanderia. Eu acho que a lenda da Bloody Woman, ou no caso a mulher sangrenta, né? É real. Ou eu estou ficando doido. Bloody Woman? Sim. Eu sempre soube que era real. Eu já vi ela vagando por aqui à noite. Aí eu falo assim pra ele. O que eu faço? Ela quer me matar. E eu não fiz nada pra ela. Aí o Steve fala assim. O que eu faço? Ela quer me matar. E eu não fiz nada pra ela. Ué? Como assim? Ele está repetindo minha fala? Não tem escapatória, garoto. Parece que bugou, galera. A fala dele está parecendo como se fosse minha, mas é a fala dele, eu acho. Ela está apenas trabalhando. O que aconteceu foi horrível. Por favor, pegue as minhas roupas. Eu preciso ir. Tá bom, cara. É o Steve, né, o nome dele. Ô, Steve. Boa sorte, cara. Tomara que você consiga chegar. Ué? Por que eu não posso entregar pra ele? Ô. Pera aí, cara. Aí. Pegou. Pegou? Saiu carregando ali as roupinhas dele, ó. Foi trovão, né? Por um momento eu achei que a máquina de lavar começou a funcionar. Olha que lua bonita lá longe. Meu, essa porta aqui me assusta. Mais do que essa lâmpada apagando toda hora. Agora não acendeu mais. Não, não posso pegar a lanterna ainda. E está chovendo, pessoal. Está chovendo, ó. Agora apagou de vez, pelo jeito. Peguei a lanterna. A hora que eu preciso pegar a lanterna é a hora que as piores coisas acontecem. Desligou a total energia, pessoal. Meu, olha essa porta, cara. Eu não sei se tem uma caixinha de energia aqui em volta. Parece que não, né? O que você quer de mim? Me deixe sozinho, eu falando. Mas eu não estou vendo ela. Ela está aqui dentro? Cadê ela? Voltou a luz, voltou a luz. Voltou, mas está piscando. Voltou, voltou. A luz voltou. Eu não sei se tem caixinha de energia aqui para eu mexer. Parece que não tem. Help! Help, alguém me ajuda! Meu Deus do céu! Ela está ali, galera! Ela apareceu aqui na janela. Vocês viram? Não tem mais uma tarefa para eu fazer, não, né? Não. Vou sair. Nossa, que susto! Eu achei que era a manhã sangrenta, mas não é. É um cidadão aqui com o seu guarda-chuva, ó. Fechou o guarda-chuva, entrou, e aí... Deixa eu ver aqui como é o nome dele. Certeza que é Greg o nome dele. Fala, Greg! Como é que você está, meu querido? É um prazer te ver. Ele fala assim... Eu odeio ficar no escuro, ainda mais quando está chovendo. Concordo com você, Greg. Não é fácil, não. Boa noite, senhor! Por favor, me ajude! Eu falando para ele. Relaxe, garoto. Você está bem assustado. O que aconteceu? A mulher sangrenta. Ela está de volta. Ela está tentando me eliminar. O que eu faço? Aí o Greg fala assim... A mulher sangrenta? Hahaha! Isso é apenas uma lenda, garoto. Pode ter certeza. Aí eu falo assim para ele... Eu não estou brincando. Eu vi ela. Eu juro. Sinto muito. Eu realmente estou atrasado para um compromisso. Quer enganar quem? Meia noite? Que compromisso que você vai ter essa hora? Daí ele fala assim... Você pode pegar minhas roupas? Ok, obrigado pela sua ajuda, senhor. Não ajudou coisa nenhuma, né? Não ajudou coisa nenhuma. Vou pegar a roupa do Greg aqui, ó. Vai pela sombra, então, bonitão. Vai pela sombra. Beleza? Uma hora você vai precisar de ajuda também. Daí eu não vou te ajudar. Tá, mas agora eu estou achando que a... A mulher sangrenta vai aparecer nas minhas costas aqui, quando eu tiver de bobeira. Acho que eu vou ficar... Isso! Estou ouvindo um barulho lá na lixeira. Vocês ouviram? Eu ouvi o barulho aqui da lixeira, ó. Nossa, ela ali! Ela passou! A mulher sangrenta! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que é isso, cara? A mulher está toda escura. É alguém que morreu. Meu Deus do céu! Meu Deus! Esse é o cara que trabalha aqui no período da tarde. É o cara que passou o turno para mim. Coitado dele, galera! A lenda é muito real mesmo. Eu vou entrar. Vou ligar para a polícia. Mas não tem telefone aqui, né? Voltou a luz. Ó, é desse lado que eu tenho que ir. Cadê minha lanterna? Apareceu alguém aqui, ó. Peraí, ô, seu cliente. Já vou lá. O problema é que eu estou ouvindo barulho daqui, ó. Não estava ouvindo barulho aqui, não? Parece que eu estava. E aí, doutor? Qual que é a boa? A carinha dele, pessoal. Como é que o senhor está, senhor? Boa noite. Boa noite, rapaz. É uma noite muito bonita. Ah, é muito linda mesmo essa noite. Você não viu o que aconteceu aqui na lavanderia agora há pouco? Aí eu falo assim para ele. Senhor, por favor, eu preciso de ajuda. Tem um cara morto do lado de fora da lavanderia. Alguém está tentando me matar. Eu sei, pobre Stephen. Ele sabe? Apenas um cara trabalhador. Assim como você. A Mari, ou Mary, não vai parar. Ela quer sangue. Aí eu falo assim para ele. Você está brincando comigo? Você conhece a mulher sangrenta? Sim, eu conheço ela. Ela não é parte do mundo dos mortos. Mas a sua morte é garantida, rapaz. Ela não vai deixar você ir embora. Não, mas quem é você? Eu perguntei para ele. Eu sou ninguém, estou apenas trabalhando, assim como você. Meu, o cara veio aqui, não falou nada com nada, não pegou roupa, não deixou roupa e foi embora. Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que ele é a própria morte. Meu, não sei o que eu faço. Eu estou aqui no cantinho da lavanderia, só esperando a aparição da mulher sangrenta. A hora que o cara sumir lá, ó. Espera, espera. Talvez se eu ficar bem escondidinho aqui, ó. Ela não me veja. Que cara doido. Isso só eu falando sobre o cliente que acabou de sair. Ah, para você de volta. Ah, não, galera. Alô, amanhã sangrenta. Vocês viram a Mary? Eu não sei se eu vou atrás dela, cara. Melhor eu ficar por aqui mesmo. Meu, tem uma mosca aqui. Ah, está vindo da lixeira. Tá, eu vou sair, pessoal. Eu vou sair. Aqui tem coragem. Meu Deus. A mulher sangrenta. Ela entrou aqui, ó. Está sujo o chão. Ai, 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 cara. É aqui. O que é isso, cara? Eu até dei alt-tap do jogo. A mulher quase me matou no coração de verdade, cara. Ai, 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 ai. Cada joguinho, viu? Cada coisa que vocês inventam na minha cabeça, pessoal. Mas então está aí, pessoal. Essa aqui foi a gameplay do Bloody Woman. A mulher sangrenta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pessoal, se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais. E escrevam nos comentários desse vídeo aqui quais são as teorias de vocês sobre por que a Mary está fazendo isso na lavanderia, beleza? Então, até o próximo vídeo. Falou, galera. Tchau, tchau.